E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Among Us, né? Então, vamos jogar aqui um online, eu vou criar um... Aqui tem os mapas, então eu vou colocar esse que é impostor, eu vou colocar dois. Free Chat. Oh, não dá pra customizar um negócio? Vou clicar aqui. Oh, desculpa. Oh, não dá pra mudar o... Customization. Private, public. Customize. Oh, impostor 2, confirmar eject emergency. Cadê? Vou em time. Vou reduzir. Pra quem em segundo, diz que eu vou jantar em 15 segundos, porque eu não gosto de ficar perdendo tempo com isso aqui. Né? Percebe, vou colocar dois. Chromate Vision. Impostor Vision. Tá bom. Que o cooldown. Cadê? Taskbar updates. Common task. Ah, long task. Short task. Tá? Quatro de cada? É, tá bom. Que mais? Que o distance. Medium. Play speed. Cadê? Descancho time. Emerge se eu vou colocar um minuto. Eu não gosto de babacos ficar. Minimum um minuto. Emerge to the meeting. Um. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Vamos, gente. Entrem aqui. Vai ser que eu altero aqui a quantidade. Então, eu na minha humilde opinião, acho que a melhor coisa é colocar dois impostores. Confirma a inject. Emerge to the meeting você coloca um. Infinito. Dois no máximo. Cooldown. Pre-emerge se me tem mais de 60 segundos. Pra o cara não ficar apertando toda hora. Descancho time. 15 segundos. Tempo de votação também 15 segundos. Porque tem gente que fica demorando. Anonymous volta. Não. Play speed sim. Como é, vejam. O resto acho que tá bom. Kill cooldown. Vou colocar uns. Um minuto. Uns. 45 segundos. Acho que tá bom, né? Task bar update. Common task. Tá bom. Acho que tá bom. Eu acho que isso tá bom. Eu acho que isso tá bom. Tá bom. Sejam bem-vindos. Acho que eu vou... Pra jogar isso aqui... Seria interessante eu abrir uma live, né? Eu acho que eu vou abrir uma live, talvez. Mas eu não sei se muita gente vai jogar isso aqui, né? Saiu. Então... Vou sair. Talvez eu faça uma live. Vamos entrar nesse do negão aqui. Enquanto isso eu vou trocar de roupa. Vou colocar isso aqui. Deixou o... View Q. Vamos ver aqui se eu consigo pegar. Oh, fones de ouvido. Purchase. Belezinha. Vamos. 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 Aí Impostor, impostor, impostor Impostor Ah, que bosta Ah, beleza, vamos fazer aqui Opa, vou ficar até longe Acho que é o meu sério Ah não, meu, pra quê? Ah, mano Cadê? Cadáver Cadê cadáver Ah, mano, o cara colocou dois minutos de votação Mano Sabe criar Eu vou votar nela De raiva Caraca, mano Voltei na rosa por ter Voltei na rosa por ter clicado na emergência Dois mil minutos Que rosa, bosta Há, 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 há Há, há, há Há, 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 há Ejetamos a rosa Mano Mano Você ficou Há, 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 há Há, há, há Fica causando, mano A gente é jeta mesmo Há, 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 há Há, 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 há Que engraçado, meu Há Há, 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 fica causando Há, 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 há Há, há, há Há, 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 há Tempo Submit scan Beleza? Engine Você tem que alinhar o motor Beleza Misiones Misiones Esse cara está quieto Não está matando O que aconteceu? Esse impostor está quieto Desse jeito a gente vai ganhar Ah não Yeah Fixed wiring Falta só mais dois missiones para eu terminar Cadê o impostor? Por que não está matando? Está muito fácil Eu já vou terminar meu missiones Terminei Terminei Cadê? Ohohoho Ok Seguindo Quem será? Quem será? Nossa, já morreu muito. Eu acho que eu vou no negão. Eu vou no negão. Suspeito. Eu vou no negão. 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 É sim. Eu vou no negão. Eu vou no negão. Eu vou no negão. Eu vou no negão. Eu vou negão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Páts Nossa, era o outro, hahaha, ele não era, mas foi engraçado, foi engraçado. Acho que ta bom, talvez eu faça outros mapas aqui, beleza, ai tem aqui os outros mapas, então, talvez eu faça uma gameplay assim com todos os outros mapas, beleza? Então é isso gente, valeu, vou ter que ir jantar, falou, falou, falou.